Bom dia! Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente, mexe, ela é... Tem esse lado brincalhão e alegre. Tchau, do Reginaldo! Remédio! Pra mim essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homos sapiens. Ou mulheres sapiens. Jesus! Já vem em educação... Três gênios, já vem em educação francesa. Se você falar lentamente, eu entendo muito bem. Muito bem, excelente. Do nível atual, mais do que reducê-los? Não, 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 não. Nós outros não tivemos uma transição de la ditadura para la democracia, em que nós outros rugamos os torturadores. Eu tinha de sair de Zúri. Podia ir para Boston. Podia ir ou para Boston. Até porque, vocês vão perguntar, mas é mais longe, né? Não, a terra é curva, viu? E vixe! Agora, na Jovem Pan, o trote mais copiado do Brasil. Alô, alô? Alô, Paulo Henrique. É. Ô, Paulo, Silvio Luiz, como é que cê tá, nego? Quem? É o Silvio Luiz, porra. Ô, meu querido, tudo bem? Como é que cê tá, rapaz? Eu vou bem, aqui na luta. Na luta. A caminho da Record e a da liderança. Olha, a caminho da Record, hein? Porra, eu tô aqui, né? Tô aqui na bande, porra. Eu sei, eu sei. Porra, tô triste aqui, viu, meu? Ah, que isso? Tô desaforado, tô triste aqui, viu? É? É, porra, tá difícil aqui, viu, meu? Ei, rapaz. E você, como é que cê tá, nego? Eu vou muito bem, eu vou muito bem. O programa lá, o Domingo Espetacular, tá indo muito bem. Ah, que bom, porra. Eu tô triste, porque, porra, eu vou fazer um filme aí, meu. É? Cê viu o Boleiros, porra? Eu vi o Boleiros. Gostou, porra? Acho que é bom, gostei. Porra, então, eu quero fazer outro, porra. É? Tô pensando, porra. Tá bom, tá bom. Porra, então, eu tava pensando em te convidar. Ah? E, porra, sei lá, porra, você é um cara tão articulado, porra. Porra, você fazer um filme, porra. Eu fazer um filme? Por que não, porra? Não é filme de terror, não. Fica tranquilo, porra. Não, eu sei, mas você quer fazer o quê? Cê tá pensando em quê? Eu narrar o filme? Porra, fazer um juiz, porra. Um juiz? Porra, cê tem toda a pinta de juiz, porra. Porra, cê tá brincando. Eu, mas eu não sou ator, cara. Não tem problema, cê só vai ficar com a pita soprano no campo, porra. Não precisa atuar muito, porra. Só marcar a falta e tal, fazer a barreira, tá tudo certo, porra. Não, pode roubar, não. Porra, cê quer fazer o Edilson, porra. Porra, eu não tô falando... Não, olha aí, calma, calma, vamos falar sério. Não, eu tô falando sério, porra. Me fala, me manda um, me manda um roteirinho, uma coisa lá. Eu vou fazer o roteiro, só tô convidando. A Malumada já fechou, vai fazer a fogueteira. É sério. O teu produtor ou o diretor? Não, eu tô fazendo o roteiro, eu tô produzindo. Tá. Entendeu? Vou fazer esse filme sobre a Copa América. Não sei se cê lembra daquele jogo. Qual? Porra, qual? Da Fogueteira, porra. Ah, da Fogueteira, da Fogueteira. Porra, então, a gente vai reconstituir o Roberto Rojas. Ih, que beleza. Porra, então, eu tô afim de fazer, porra. Eu pensei, cara, muito louco. Você de juiz, acho que ia ser legal. Não, é sério, porra, é diferente. Eu não pensei na minha vida que ia fazer o papel de juiz num filme. Porra, que que... Olha aqui, ô Silvio, ó, faz o seguinte. Fala aí. Toma nota aí. P-H-A-Morim. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu dar uma nota aí. Como é que é o teu? P-H-A-Morim. O meu é S. S. E o teu? P-H-A-Morim. Peraí, o meu é Silvio. Silvio. O teu é P-H-A-Morim. Tá, peraí. Peraí, tô confundindo tudo, porra. Não, toma nota do meu. Eu quero que cê me mande um textinho, um negócio qualquer, pra ter uma noção do que negócio é esse, porra. Peraí, anota aí, porra. Cê vai entender o filme da Copa América. Anota aí. Silvio. Silvio. Ponto. Ponto. Luiz. Luiz. O teu é arroba antes do P-H? Como é que é, Gui? Não, meu. É P-H-A-Morim. Peraí, porra. Me confunde. Tem ponto, não? Anota aí, ó. O meu. Silvio. Silvio. Mas o teu não tem ponto, porra. Porra, caralho. Tem depois ponto com ponto BR. Porra, que eu tô ficando meio gagá, porra. Eu não tô aí. Eu tô vendo. Eu tenho a pergunta, cê vai dirigir um filme assim, porra. Porra, não, mano. O roteiro eu faço, porra. Até na na Oliveta, antiga, porra. Eu tô pensando aqui que esse negócio de e-mail... Porra, eu sei. Peraí, porra. Mas eu não tenho... Por que que o meu tem ponto e o seu não tem, porra? Mas depois a gente resolve. Não, mas porra, eu não entendo. O meu tem Silvio. Anota aí. Tá, Silvio. Anotou? Silvio. Anotei. Silvio. ponto Luiz. Luiz, conhece o seu com Z? Porra, com Z, porra. Com Z, tá. Porra, tu, 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 tu não é jornalista, porra. Tá bom. O teu é PH. O teu é, anota aí, o teu PH. PH Amorim. Hum, mas não tem ponto. Não. Mas por que que o meu tem ponto e o seu não tem, porra? Ah, não sei, caralho. PH Amorim. Então tá, pera aí. Eu vou mandar o roteiro. Eu vou mandar, eu queria que você fizesse juiz. Sabe o Margarida? Sei. Porra, você vai fazer o Margarida, porra. Pera aí. Considerando a capacidade de distribuir o seu desenvolvimento com a sua população, transformar o mundo significa necessariamente levar a cada uma das pessoas as melhores condições de vida. E é isso que a ciência faz, né, Aldo, desde a Arca de Noé. Alô? Alô. Oi, Lula. Tudo bem? Não, não tô achando tudo bem, não. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, Feijão burro Estela Feijão burro Icoiavinha Icoiavinha Feijão burro Estela Icoiavinha Feijão burro Jovem Pan Pânico Agora na Jovem Pan, o trote mais copiado do Brasil Muito bem, querido Emílio Sorita, Rubens Pitarelli, sempre presente. Na verdade, é a única dupla do programa Pânico que funciona. Sorita e Rubens, uma dupla sinônimo de sucesso e dinamismo do rádio brasileiro. Obviamente que hoje teremos uma grande surpresa. Aliás, belo suéter, Jurita. Pena que você não me agradeceu. Vamos agora para algo jamais visto no rádio brasileiro. Jurita, você sempre surpreendendo, então tenho um presente pra você. Com esse sorriso maroto que você tem e essa cara de cafajeste. Vamos apresentar agora, senhorita Vilanev. Senhorita Vilanev vai ligar a procura do seu cachorrinho Hugo. O detalhe é que ela fala espanhol e os atendentes têm uma certa dificuldade para entendê-la. Obrigado, Jurita. Onde você cortou o cabelo, hein, negão? Vamos lá. Clínica Vitrinara, boa tarde. Buenas tardes, quem me fala? Alô? Buenas tardes, quem me fala? Oi, a Ria? Renata. Doutora Renata, não. Não, 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 sim, senhorita Vilanev. Eu quero saber se Hugo está pronto. Quem está pronto? Hugo. Só um momento. Ele está onde? Ele está aqui para fazer o baño. Aqui não é baño. Não, não é baño. Eu sei que não é baño, mas ele o despecou com a pata de majo. Hum? Ele está com a pata de majo. Ele está onde? O funcionário José, motorista, disse a Hugo, ele vai voltar com a pata de majo. Ele está aqui na clínica? Não, se foi para voltar, eu quero saber se ele está. Não, não tem nem Hugo aqui. Não, é Hugo. É o pego que engorda e retriba. Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Isso é que podia ter um pouco mais de educação. Desculpa, mas é que eu não consigo entender. Então conversa com uma pessoa decente, não com uma pessoa de quinta categoria. Pode chamar seu gerente, por favor? Só um momento. Olá, quem fala? É senhorita Vilanev. Senhorita? Vilanev. Tá. Pode chamar? O que pasa, senhorita Vilanev? Díselo a um cachorro para um espinho para não o diga? Para seu perro? Para que... 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 Não diga. O que? No diga que é que é que cuida dos cachorros. Si, nos cuidamos de los perros. Si, si, si. Pero, qual é o nome de... 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 que não compreendia até agora. Não, 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 o que passa é que dizia Hugo. Hugo, o meu perro, está todo com um machucado, ele está com uma alegria, terrível, que ele diz o Lelecler. Sim, qual é o nome do perro? Hugo. Abdo. Hugo. Só um momentinho, pera. Não, 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 não. Ramirez, não, não era na clínica que te disse do perro. Ele colocou como está debaixo de ginebra. Não vai ser ele. É menor. E é eu. E o perro está nosso. Alô? Alô? Quem fala? Olá, quem fala? Ramirez. Olá, Ramirez. Eu não estou entendendo muito bem quem fala, sua esposa. Sim, Bilina. Sim, então podemos falar porque eu não estava entendendo muito bem o que ela estava falando. Não, o perro está com as patas. Então, eu tenho que trazer os perros aqui para ver o que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo com ela. Estão completamente carcanadas, 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 de cocô de espolas. Você está onde? Opa. Onde está você? Eu estou em... Não, não. O bairro de... 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 Sim, o vive aí. Perfices. E se aí o que vocês querem que eu faça, eu não estou compreendendo. Algum remedio, algum... Não, 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 não. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Tem que falar, tem que falar. Olá. Sim, quem fala? Olá, Emilio fala. Têm lágrima sua. Não diga que vocês querem o cachorro. Vocês não têm o nome profissional. E eu vou colocar toda a notícia na internet. E vou colocar no jornal. Como que está aí falando comigo e com meu marido, Ramírez. Está bem, nós... Após, onde vai para falar comigo? Alô? Oi, está aí, Medina? Oi, está um estante, por favor. Olá. É que passei aqui agora. Não sei onde está o meu cachorro. Só um minuto, por favor. O cachorro dessa louca desgraçada. Cadê, Silvia? Fale aí para mim. Vai aí. Que cachorro o quê? Alguém conseguiu falar com ela? A senhora não conseguiu falar com ninguém aqui? A senhora está ligando há 40 minutos. Não tem cachorro seu aqui. Não mente, Luton. Porque eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero que... Diga-me. Entendo? Calê? Não tem cachorro aqui. Já falei com a senhora que não tem. Não. Não adianta. Não tem. Tem? Não. Não tem cachorro aqui. A senhora está ligando. Todo mundo já está procurando esse cachorro. Não tem. Não tem cachorro aqui. A senhora está ligando. Todo mundo já está procurando esse cachorro. Não tem. Como? Donde está o meu perro querido para falar? Está louca? Não tem? Não tem. A senhora está louca. Não tem cachorro. O meu funcionário acabou de vir aqui. Não tem. Quem disse? Não tem. Não tem cachorro aqui. Não tem cachorro aqui. Está chovendo aí. Aqui está chovendo. Genébio! Aqui estava chovendo e agora já choveu. Eu acredito que talvez ninguém aqui saiba, mas... Está chovendo só fora, dentro de casa está tudo seco ainda, por enquanto. O estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva. Está chovendo sim, querida, tudo molhado para fora, uma barreira, não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. Está chovendo sim, mas ainda não está correndo água na estrada. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Está chovendo, choveu a noite inteira e está chovendo. Aqui está chovendo e repanguelejando. É bom que chova. Aqui choveu e relampagou. De fato, porque começou a chover forte. Aqui está chovendo, chega e está pingando. É essa contradição sempre. Aqui relampiou e agarrou tudo. Eles estão, eles têm que sair de fato porque começou a chover forte. Pânico. Boi na linha. Alô, Tereza Cristina. Olá, Tereza Cristina, tudo bem? Você tem um nome composto, como o meu. Meu nome é Jorge Jorgetti. Tudo bem? Tudo bem. Você tem a respeito de compra e venda desse trâmite? Você faz o que na empresa? Que empresa que o senhor ligou? Como? Acho que é engano. O senhor ligou esse número para falar com quem? Aí é uma resdance? É. Ah, muito bem. Aqui é da Televenda Show. Não sei se a senhora viu. E me passaram o telefone para que eu só confirmasse os dados. Não, é Televenda Show? Exatamente. A respeito do quê? É para fazer a entrega do prêmio, não? Do prêmio que teriam ganhado. E eu queria saber se é aí mesmo. É, prêmio da onde? Da TV. Que ganharam por esse mesmo telefone. E aí eu estou ligando para confirmar os dados, para ver se a senhora quer ganhar o brolho. O que é isso? É o novo aparelho. A senhora não acompanhou na televisão? Eu não. Que programa que é? Televenda Shopping Show. Ah, não acompanhei não. Como não? Mas eu estou aqui com o número da senhora e a senhora teria sido a grande ganhadora e eu só precisava pegar de menos alguns dados para a senhora do canal a cabo. A senhora quer receber o prêmio em casa com tudo pago, as despesas ou não? E eu não tenho que pagar nada? Absolutamente nada. A senhora ganhou o prêmio. Mas escuta, o que eu ganhei que eu não estou sabendo? É o aparelho, o eletrônico brolho. Aquele que limpa, que faz toda aquela parte de limpeza. E eu gostaria de saber se a senhora quer receber o produto em sua residência. Se for prêmio, se eu não tenho que pagar nada, eu quero. Agora a senhora prefere qual? O brolinho ou o brolho? São dois produtos, não? Qual que é a diferença de um e do outro? A senhora não viu na televisão? Não, não. Nunca viu o brolho? Não. Bom, um é maior, outro é menor, não? E o que eles fazem? Eles limpam. Aspiram, limpam, cozem. Ele faz mais coisas ou não? Faz. Faz mais coisas. Ué, então vê, vê o melhor. Então eu vou dar pra senhora o brolho, tá? A senhora quer com dobe surround? Ou sem dobe surround? Eu quero com dobe surround. Com dobe surround. A senhora prefere o manual ou o automático, eletrônico? Eu prefiro o automático, eletrônico. O eletrônico, é lógico. Duas ou quatro cabeças? Quatro cabeças. Quatro cabeças. Tá tudo anotado aqui. Com fio ou sem fio? Sem fio. Sem fio. Eu só preciso que você, agora pra efeito de gravação, que você me ajude aqui, porque tem um slogan da empresa e eu preciso fechar com esta chave de ouro que será gravado pra mostrar posteriormente aos nossos diretores. Você pode me ajudar? Olha, eu quero falar uma coisa bem clara. Se eu tiver alguma despesa, algum ônibus... Não, não, absolutamente tudo pago. Tem que me responder a pergunta. Quantos mililitros de groselha cabe numa camisinha cheia? É só me responder isso. Um litro? Um mil mililitros? Mil mililitros! Mas que jeb, hein? Pelo amor de Deus. Você é casada, é solteira? Eu sou separada. Separada? Mas você já viu um mil mililitros ali? Eu vou levar o brulho pessoalmente pra senhora, viu? Tá bom? Tá bom. Bom, então eu te mando, tá? Aí eu volto a contactá-la pra gente acertar todos os detalhes. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Olha, cuidado com a guruzela, hein? Então tá bom. Boi na linha! Jovem, mano! Médio! Espero que vocês todos sejam aqueles estudantes que ganham só nota alta. Isso mesmo. Imagine que você tem que comprar três sapos para aula de poções mágicas. Se cada sapo custa duas moedas, quantas moedas precisamos para comprar três sapos? Quatro pra três dá sete. Vamos ver outro exemplo. Podemos fazer a soma. Duas moedas, mais duas moedas, mais duas moedas. Vamos fazer a conta. Duzentos, não trezentos, querida. Duzentos. Três vezes cinco. Duzentos e oito. Viu como você pode contar rápido agora que sabe multiplicar? Duzentos e oito. Mais quarenta e uma são duzentos e quarenta e duzentos e... E cinco vezes três, que é o mesmo que cinco. Mais cinco. Mais cinco. Quarenta e nove. Agora você já sabe multiplicar. Trinta por cento de trinta por cento. Não se trata de trinta por cento. E significa que a ordem dos fatores não altera o produto. É trinta por cento de vinte e cinco por cento. O resultado de três vezes cinco é o mesmo que de cinco vezes três. É que ela tava pensando que era trezentos. Agora, se você aprender as tabelas de multiplicação, será imbatível. Está entre sete e meio ou um pouco mais, doze e meio por cento. Sim. É incrível. Sempre foi assim antes. Os meus amigos vão amar. Um abraço e um beijo pra vocês. Alô. Alô. Alô quem fala? O senhor tá querendo falar com quem por favor? Eu gostaria de falar a respeito do curso de espanhol. Ah, sim. Pela sua dicção, pelo seu sotaque, deve ser mesmo a professora. A senhora é o quê? Ah, sim. Eu sou filha de espanhol. A senhora é espanhola. Eu não sou. Eu já sou paraguaia. É paraguaia? Sim, senhor. Filha de espanhóis? Sim. Vede. Vede a situação como num todo. Eu sou um profissional. Sim. E eu agora estou entrando no Cone Sul. Ah, sim. Certo. E eu produzo frios. Frios. E embutidos. Ah, sim. Salsichão, belíssimo salsichão. Aquela coisa fina, não é? Aham. Salame, mortadela, lombinho. Uma coisa fina da minha empresa. Sim. E eu agora vou exportá-los para os países irmãos do Mercosul. Ah, que bom. Então, eu estou numa dúvida, filha da mãe. Aqui. Porque eu não sei como são esses nomes em espanhol. É um pouco difícil, não é? É. Um pouquinho. Por exemplo, presunto. Em espanhol, qual é o nome que eu devo colocar no invólucro, na embalagem? Para o presunto. É. Jamon. Jamon? Aham. Muito bem. E salame? Salame eu mesmo. Salame, posso pôr um salame que está tudo bem? É, lo mismo. Está mortadela. Mortadela. Eu penso que é lo mismo também. Tengo que mirar... Acho que eu te peguei. Te peguei, hein? Ou não? Oi? Posso ir? Pode ir como mortadela mesmo? É, mortadela mesmo. Um lombinho. Lombinho de porco. Aí tendria que ser lomo. Lomo. L-O-M-O. E torresmo? Torresmo, não. Ah, não, não. Te peguei. Você, não. Te peguei. Torresminho. Tocino. Tocino. Seria mais bem tocino ou tostado, porque o torresmo é um tocino, é frito, né? É. Bom, e para terminar, e manguassa? Como é que seria manguassa no linguajar hispânico? Manguassa? É mango? É manguassa. Manguassa na... Não conozco esse vocabulário. De que vêm, amor? Ali na esquina com os glúteos. Ah. Não há esta possibilidade. Bom, eu quero agradecer imensamente à senhora. Volto a ligar para determos um conhecimento maior da linguagem. Está bem. Está bem? Está bem. Quero dizer que a senhora é muito simpática. Ah, obrigada. Que eu gosto muito do povo paraguaio. Muito bem. Para terminar, uma chupeta em espanhol. Como é que se fala, uma chupetinha assim? Uma coisinha. Qual? Qual? Uma chupeta. Uma coisinha. Ah. Espera aí que não estou ouvindo nada. Ah, não tem problema. Pode desligar, irmão. Vamos desligar? Pois só uma coisinha rápida aqui. Tá? Obrigada, viu? De nada. Tchau, bem. Tchau. 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 Especial, eles vão se fazer de presos Para os detentos se sentirem em liberdade A próxima Siliano Carlos Palocha Nostrunso É o novo superintendente, tudo que você fala Ele entende, e atenção Vendedores estão escondendo a inflação Eles só devolvem a inflação quando vier aumento E atenção Siliano As campanhas para governador Em quem você vai votar? Eu vou votar em Djalma Jorge, e você meu patrão? Lá vem novembro Lá vem Portela Com Peixinguim em seu altar E quem pensar, no Djalma vai voltar Tomador de solitária do circo Pararachimbom Respira por guelras Tem o corpo recoberto de escamas Descobreu que o coração tem duas aurículas E amplo terraço Desova duas vezes por ano Dublador da pororoca Pertence a ordem dos selenterados Seu QI é de 1,06 Que multiplica 10 a menos 23 farofes Tem o nariz atrofiado É herbívaro Sua viagem é de Airbus Sua composição química É C2H3 Aqui para os seis Bem-vindo, Djalma nosso Assim na terra As minhocas vão levando Número Quatro centão E dois Ficam de peças Eu amo você Eu amo você, menina Pense em mim Eu amo você Adeus Djalma 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 Também vou Mas de copeia Barrigo da baranga Toda peluda Sai na rua E toma vaia Não vou Eu vou No meu carro Queimando a estrada Chegou fim de semana E eu vou pra balada Saio de São Paulo Maravilha é viajar Ubatuba Ilha Bela Marezias Guarujá Quanta gostosa Loira morena Elas provocam Romam a cena E Copacabana Ou Ipanema Mão demais Embulhos em Angra Ou Saquarema O melhor é quando chega o verão Pouca roupa Coisa louca Vou chegar Por que não? Por que não? Você pede a pata Ela dá a mão Ela acha que é gata Mas é camarão Eu vou pro sul Balneário Camboriú Ilha do Mel Floripa Guarda do Imbaú Eu vou pro norte Eu vou pra Itacaré Vou pra Fernando de Noronha Onde tiver mulher Se tem gostosa nessa praia Eu vou no Meipon Biquini rosa Minissaia Eu vou no Meipon Mas se copeia Barriguda Baranga toda peluda Sai na rua e toma vaia Não vou Se tem gostosa nessa praia Eu vou Eu também vou Biquini rosa Minissaia Eu vou Eu também vou Mas se copeia Barriguda Baranga toda peluda Sai na rua e toma vaia Eu vendi que eu tô na praia Então fica esperto Quanto a mina gata Fica querendo A mulherada que me deixa bobo Esperto e vejo E muita atriz da grobo Olha o tamanho Parece uma miragem Essa é de família Mano Que linhagem Mano quietinho Olha só a abordagem Olha o nome É mesmo? É? E aí mano Vendigo Eu também tô contigo Mas essa abordagem Você aprendeu comigo Colou um adesivo Esse é o vermelho Ah é vermelho Peito tá no joelho Eu conheço o estilo Dessa moça Sem o que ela gosta É do tipo lagosta Mas por que que ela gosta o nome Ah vendigo Eu tenho que sair com o nome Se tem gostosa nessa praia Eu vou nem fogo Biquíni rosa Miri saia Eu vou nem fogo Eu vou Ai como vocês são bobos Se ficam aí zoando Não pegam ninguém Vocês tão se achando né? Quer saber? Tchau seus tomos Boi na linha Alô? Alô quem está falando por favor? Antiguário da Atlântica Oh muito boa tarde Quem está no aparato Por gentileza Meu nome é Franklin De que se trata? Tudo bem senhor Franklin O senhor é proprietário? Quem que eu posso lhe servir? Não é que eu estou querendo Comprar um presente Para minha esposa Sabe? Meu nome é doutor Travassos Eu gostaria de algumas sugestões Tal Eu gostaria que o senhor Falasse comigo assim O que seria bom Dar para minha esposa Nesse momento né? O senhor passa aqui De acordo com o senhor Sua esposa Nós podemos encontrar Alguma coisa adequada Sim É o senhor Os preços são muito altos É porque eu queria dar Um presentinho assim Sei lá De até uns dois mil dólares Uma coisa assim Uma lembrança A gente arranja alguma coisa Tem alguma coisa aí É porque eu sou Sabe Eu não sou muito bom Para presente Doutor Franklin Mas estou passando aqui Nós encontramos Alguma coisa interessante O senhor quer conversar Com a minha esposa Ela está aqui O senhor pode conversar Com a minha esposa Doutor Franklin Um momentinho Eu prefiro fazer isso Pessoalmente Ah o senhor prefere Fazer isso É muito mais interessante Porque o senhor Não quer conversar No telefone Eu tenho muita gente Aqui que eu estou atendendo E pelo telefone Não se resolve de nada O senhor O senhor que de nacionalidade é Doutor Franklin Desculpe Eu estou Ocupadíssimo agora Bem pessoalmente O senhor é suíço É suíço Não senhora O senhor tem sotaque suíço É um pouquinho Um pouquinho né Então o senhor Não aconde Doutor Travassa Me desculpe E se nesse momento Doutor Franklin Eu quisesse muito Te beijar Agora por exemplo Vai beijar um peru Beijar um peru Hein doutor Vai beijar um peru Boi na linha Eu queria cumprimentar Os internautas Oi internauta